Fala galera, mais uma vez aqui no nosso canal Fernanda Mota E hoje eu trouxe uma coisa muito... Tá parecendo aquele programa Fantasia Fantasia no ar Só que não é fantasia não, querido, é aqui Fernanda Mota mesmo, é realidade Então assim, assine o canal, tá? Olha, como o verão chegou e vocês sempre ficam muito curiosos Sobre o que usar na pele, protetor solar, produto pra hidratar A gente sabe que todo mundo quer ficar bem bronzeada Quem não pega sol quer ficar mais bronzeada ainda E quem pega um pouquinho de sol, mas quer ter aquela coisa dourada, meio sabendo a safra Pra você que não tem condições ou não quer comprar Tá aí a nossa dica O creminho normal, o creme com mais constância Iluminador, tanto líquido, todas as farmácias têm Enfim, qualquer um da cor da sua preferência Porque também tem as branquinhas, as moreninhas Então cada um vai pela sua cor Tipo esse, nossa, põe não, oubi, muito? Põe só um pedaço, só um pouquinho, porque eu vou ter que mostrar o outro no outro braço Ah tá, olha Ah, agora ferrou É, tá vendo? Passou é muito Ai, mas a gente passa nas pernas, vem cá, a gente passa nas pernas Passa nas minhas pernas Ai, passa na perna, olha Esse é um pouco rosado, tem que ver o tom de pele também, Tati Esses produtos você consegue comprar nas perfumarias, na farmácia e tal Esse aqui eu ganhei Olha aqui, gente É, fica brilhando Fica brilhando mesmo Isso aqui, ó, vou passar bem aqui, ó Olha como ele é bem mais leve E você tem que espalhar bastante, ó Consegue ver o brilhinho? Terolado Fazendo pinta assim, tipo, ah, disfarçou Isso dá aquele brilho Uma dica muito boa, se você não quer usar no corpo inteiro Põe só nos pontos necessários Onde bate luz, né? Que é aqui, ó, nessa parte aqui da saboneteira Ó, saboneteira Aqui no ômbro Esse produto, esse tipo de produto, ele ilumina, gente E no verão é muito bom por conta disso E assim, um bom exemplo é a Sabrina Sato, tá? Então a gente chama isso de brilho Sabrina Sato De repente, na sua casa, você pode fazer esse produto Eu separei algumas coisas Ó, às vezes você tem na sua casa um hidratante Maravilhoso Aí você tem na sua casa um iluminador Existe iluminador líquido Pode ser iluminador em pó também, não tem problema, ó Joga aqui o iluminador em pó Então isso pode ser uma sombra, uma sombra dourada Você tem uma sombra dourada velha na sua casa? Não tem? Vamos relembrar Um hidratante de superferência que você goste muito Eu uso bastante esse tipo de hidratante Porque ele é consistente Então assim, quanto mais consistência, melhor Aí tem o iluminador que você coloca Que é essa parte aqui dourada E a base Uma base bem escura A mais escura que você tiver Joga um pouco também da base Aí já mistura tudo ali, ó E passa no... Posso misturar? Pode Vou tirar as joias da minha amiga Minha amiga é rica Ai meu Deus do céu É, ó, subiu até uma luz aí, ó Olha o brilho, olha o brilho Consegue ver o brilho? Ó, gente, a nossa mistura funcionou, gente Ó Tá vendo? E baratinho, gente, ó Tô super assim, proud Vocês conseguem ver que ficou bold? Eu já tô toda brilhosa Ó Com a cara, assim Tá pronto, esqueço Então, se você que tá aí assistindo e gostou do canal Assine aí no canal Deixe seu joinha Like Compartilhe Porque esse canal é feito pra vocês Até a próxima E a gente se vê por aí, tá bom? E aí